Arne Slott confirmou que vai ser o treinador do Liverpool na próxima temporada. O holandês, que comandou Feyenoord, uma das sensações das últimas temporadas europeias, confirmou a repórteres a informação que vinha sendo especulada na imprensa inglesa. Slott comandou o clube de Rotterdam no título do ano passado e ocupa a segunda colocação do campeonato neerlandês neste ano, a sete pontos do líder PSV, com três jogos para serem disputados. Ele chegou ao Feyenoord depois de chamar a atenção no primeiro trabalho como técnico no Aze Alkmaar. A BBC afirmou no mês passado que o acordo com o time inglês gira em torno de valores equivalentes a mais de 60 milhões de reais. O atual técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, se despede ao final 10 da temporada, depois de uma passagem de quase nove anos, com títulos marcantes, e deixa o nome cravado na história de um dos maiores clubes do mundo. De acordo com a imprensa, os Reds desejavam contar com Xabi Alonso, técnico do até aqui invicto na temporada Bayern-Leverkusen e com passagem no Liverpool durante a carreira de jogador, mas ele decidiu permanecer no clube alemão.